Beleza, Sarlene, viu? Vocês são lindas, queridas. Maravilhosas. Esse show eu tô fazendo com o maior carinho pra vocês. Então vocês, como rosto de homem bonito, eu peço desculpa, me perdoe, vou chamar um menino feio, mas quando ele entrar vocês virem as costas, porque vocês são lindas demais, né? Principalmente aquela turma ali. Só tem mulher bonita, Sheila Carvalho, Adriana Galisteu. Bem aqui, ó. Tem uma turminha aqui, ó. Vocês fizeram atenção, ó. Adriana Galisteu, Sheila Carvalho, Sheila Melo, Gisele Vence. Receba com carinho, Melarinho! Alra! Alra! Sim, alra, senhor! Seus corações apaixonados! Sai, puxa! Melarinho! Vai, Melarinho, vai! Companhia! São as apaixonadas! Canta aí! Percebo que o tempo já não passa, não sei se não tem graça. Amar assim foi tudo bonito, mas o outro infinito parecido. O quê? Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos, sei que estou amando. Simbora, vai, vai! Eu sei que você é... Mas já não está igual Numa noite estranha a gente em si Estranha e fica mal Por você Tenta provar Que tudo em nós morreu Compoletas sempre voltam e Nos seus jardins sou eu Eita, meu Deus do céu! Vai, Mara! Simbora, companhia! Coração do Brasil! Vem, vem, vem! Eu sei que o tempo já não passa, Não sei se não tem graça. Amar assim foi tudo bom bonito, Mas o outro infinito parecido. O meu bom tempo já não passa, Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém. Dividido entre dois mundos, Sei que estou amando e se não perde o chão. Eu sei dizer o que mudou, Mas já não está igual Numa noite estranha a gente em si Estranha e fica mal Por você Tenta provar Que tudo em nós morreu Compoletas sempre voltam e Nos seus jardins sou eu Não sei dizer o que mudou Mas Senhor canta! Canta! Uma noite estranha a gente em si Estranha e fica mal Por você Tenta provar Que tudo em nós morreu Compoletas sempre voltam e Nos seus jardins sou eu Colocam e No poder nem sempre voltam e Nos seus jardins sou eu Quero que tudo em nós morrer Quem gostou do céu, o céu do céu, o céu do céu! Dona Simbora, vem Você se foi Levou meu calor Eu acho que eu vou achar uma namorada em Maceão hoje Mas não me levou Lua Lua de canto Força Pra quem eu canto Ela levou A minha vacia Mas ela é A minha alegria Vejo a luz do estrela brilhar Sinto um cheiro de perfume no ar Vejo quem apague sua barra de cordão Quem tá de bem com a vida sai do chão Vai, vai, vai Madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando não quero mais Acontece história linda meu conto De amor A alma que me diz que essa paixão O meu sentimento é demais de uma emoção Eles era o tempo que morou Minha barra com a cor Eu não vi Vem ver Vejo a luz do estrela brilhar Vejo quem apague sua barra de cordão Vem, 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 vem Vejo a luz do estrela brilhar Sinto um cheiro de mulher gostosa Vejo quem apague sua barra de pantal Tô dando em meu coração E sai do chão, vai, vai Madrugada de amor que não vai ar Se isso sonhando não quero mais acordar Fique só ali no meu corpo De amor, amor, amor Algo que diz O meu sentimento é nem mais que uma emoção Eu espero ter um amor Me empada de 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 um amor Quem gostou mais do quê? Sou! 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 Meu irmão, que festa é essa, Kendecinha? Prazer imenso estar aqui com vocês Quanta mulher assanhada, hein? Olha A primeira vez Linda Obrigado Foi? Eu quero arranjar uma namorada aqui hoje Tem alguma pretendente? Eu tô carente Eu tô precisando de carinho Eu tô precisando de carinho E uma menina que namora e bem gostoso Tem algum aí? Tem? Agradecer muito carinho ao nosso prefeito Cícero Alô Cícero, obrigado Eu já tive o prazer de ir lá cumprimentar o nosso prefeito Parabéns pela festa Festa maravilhosa Cadê o CDzinho? Prazer E aí Brubla E aí